Para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, olha, e parece que o frio chegou mesmo em Manaus. Na manhã deste sábado, a cidade amanheceu nublada e com uma temperatura bem mais amena. Por causa da massa de afrio que avança pelo Brasil, a temperatura neste sábado em Manaus não deve passar dos 29 graus. Bom, o sábado também está agitado com vários jogos. O representante do Amazonas na Série C do Brasileirão, o Manaus, enfrenta Jaco e Pence em Salvador, às 14h, horário de Manaus. O jogo é pela terceira rodada da competição. O Gavião está na quinta colocação e precisa alcançar o G4, que dá vaga nas quartas de final da Série C. Já no Brasileirão da Série A, três jogos abrem a quarta rodada neste sábado. Atlético Paranaense contra o Fluminense às 15h, Internacional contra o Atlético Mineiro às 18h e o Clássico Goiano entre Goiás e Atlético Goianiense às 20h, horário de Manaus. Você encontra mais detalhes dessas matérias nos links abaixo. Eu sou Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias. Tchau.